Eu queria saber em relação às escolas, né? Qual a sua posição em relação a essa polêmica? A gente vê hoje shoppings abertos e também algumas coisas incoerentes, parques abertos em determinados horários, que acabam gerando um pouco mais de aglomeração, os transportes públicos funcionando. Qual é a sua posição em relação a isso? Nath, para esclarecer a você, sempre com esse seu sentimento um pouco partidarizado, mas eu quero esclarecer a você. Porque as decisões municipais são municipais e eu tenho que... Desculpa, partidarizado o quê? As suas visões um pouco partidarizadas nas suas colocações. Responda a pergunta para a Renata. Renata, não tem nada a ver com o Partido Novo, responda a mim. Mas você interpreta bem isso. Não há nenhum problema. Assim como eu sou PSDB, você pode ser Partido Novo. Não, eu não sou partido nenhum. Inclusive, eu acho que o Amoeda é tão liberal de equação quanto o senhor. Eu não tenho nenhuma razão de esconder a minha partidarização. Eu sou do PSDB. Que, aliás, é um partido liberal e é um partido de sempre. É um partido social-democrata, não liberal. Social-democrata, mas é um partido que obedece uma programação liberal. Discordo. No passado, foi diferente do que a outra. O Dória não respondeu praticamente nenhuma pergunta minha de forma objetiva. E porque eu insisti na pergunta em relação a um projeto, ele resolveu me colocar como alguém filiada ou apoiadora do Partido Novo. E eu não falei em nenhum momento do Partido Novo. E aí ele ficou escorregando ali, que nem um sabonete. E depois, no final, falou, me desculpe se eu fui indelicado. Não, você não foi indelicado. Você só não respondeu a minha pergunta. A entrevistada não era eu, era ele, né? E ele não conseguiu responder as minhas perguntas. Um liberal de ocasião, bastante oportunista e muito, muito escorregadio. Um liberal de ocasião, bastante oportunista e muito, muito escorregado.